E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, aqui eis o resultado do evento do lobo, puta merda, classificação 21 e eu tava na vigésima, crente que eu ia ganhar o corpo do lobo, ganhei somente a perna, me matei fazendo pontuação, mas vamos ver aqui. Bom, ganhei né, fiz 4.514 pontos, fiquei na classificação, fiquei na vigésima primeira, mas eu vou matar o cara que roubou meu rank. Infelizmente eu tive, acabou meus créditos, eu não consegui mais comprar auxílio e eu fiquei cravado na vigésima pontuação. E aí eu tava torcendo, faltava 5 horas pra acabar né. Ó, aqui tem um monte de salve aqui, cara, desculpa aí que eu não respondo porque é muita mensagem que chega, mas salve pra todo mundo aqui ó, que tá aparecendo aqui ó. Ó, World App Fã, muito louco e tal, muito louco mesmo, tamo junto galera, valeu pelo carinho. Na medida do possível eu vou respondendo, entendeu? E eu quero que vocês saibam que eu tenho muito carinho por vocês e depois eu vou responder aqui um por um. Já respondi boa parte, mas só pra passar o feedback aqui, o resultado desse primeiro evento. Então é, beleza, ganhei a calça. Ganhei a calça não né, ganhei a parte de baixo, puta merda. É calça, calça jeans, é leg, é o que? E que nem eu falei, a série só termina quando eu completar o lobo. Então, ganhei a calça. A calça, é a calça. Mano, eu não lembro agora como fala. A parte de baixo, vai. Ganhei. Aqui ó. E a série só termina quando eu completar. Então no próximo evento eu já vou tá manjando o melhor. Eu peguei pra caramba, tipo, fiz muitas partidas sem o auxílio. E me matei fazendo pouca pontuação aí. Depois que eu descobri, comecei a fazer pontuação. E não dava mais pra correr atrás do prejuízo. Mas galera, tô quase desbloqueando aqui ó. O próximo passo é a cabeça. E o peito, né? Vou colocar assim, porque agora me fugiu realmente as palavras. Mas então galera, é isso. Até o próximo evento, cara. E eu continuo contando com o apoio de vocês aí. Como sempre, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Pra acompanhar todos os vídeos, inclusive dessa série que fez bastante sucesso aí. Só tenho a agradecer a vocês. Mas é isso galera, tamo junto sempre. Valeu, falou. Eu fui. E vem Lobinho. Por favor, manhinha. Vem manhinha. Fui.